Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Apontes ou Mapontes aqui no mundo do GTA Online também E hoje galera, nós vamos estar mostrando pra vocês aí os 5 saltos únicos pra você estar ganhando aqueles 500 mil dólares que a Rockstar tá dando, né mano? Mas não se preocupe galera, se você fez já os 5 saltos únicos e não caiu, não se preocupe porque a Rockstar prometeu que vai dar até o dia 14 deste mês de abril Ela vai estar dando aí, vai estar depositando na sua conta os 500 mil dólares se você completar os 5 saltos únicos, beleza? E eu vou estar mostrando pra vocês galera, 5 saltos únicos, os mais fáceis que eu achei até agora aqui no mundo do GTA 5 Online, beleza? E já quero mandar de antemão galera, um forte abraço aí pro meu amigo Alucard Neles O link do canal dele tá na descrição e no card fixado aí em cima Que é o que tá me dando uma força aqui no mundo do GTA porque eu sou novato aqui também no mundo do GTA Online, tá? Tô começando a aprender a jogar agora e tô compartilhando aqui com vocês Então se você curte esse conteúdo galera, passa no canal dele, se inscreve também no canal dele Se inscreve aqui no meu, deixa aquele likezão pra fortalecer, beleza? Pra tá ajudando a gente E em breve galera, eu vou estar fazendo um vídeo aí mostrando como você pegar esse carro aqui ó Que é um dos carros raros aqui do mundo do GTA Online Aquele ali atrás também é raro Tem vários carros aqui mano, tem vários carros aqui que depois eu vou estar mostrando na minha garagem aí De vários carros raros que eu já consegui, beleza? Mas chega de enrolação e bora pro vídeo Beleza galerinha, chegando aqui ó Tem esse, o primeiro nosso primeiro salto vai ser esse aqui aqui ó Do porto aqui de Del Perro, você vai chegar aqui, tá? Não é bem no porto tá galera, mas é aqui próximo Você tem que chegar até aqui É, eu sei que é fácil mano, eu acho que todo mundo sabe essa localização Só que você vai descer por esse lado aqui, tá? Você vai descer aqui ó, devagarzinho É, não precisa necessariamente ser com carro ou com uma moto potente Vou estar fazendo com abate tá? Vou estar mostrando pra você já já E ali é o salto mano ó, naquela rampinha ali ó Você vai pular dali, daquele lugar E vai soltar lá embaixo Não precisa estar vindo muito rápido, não precisa de nada mano Tudo que você precisa é controlar o seu pulo na hora, beleza? Então galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês ó Eu vou pegar aqui minha motoca Deixa eu tentar entrar aqui no motocube Ah, não vai dar mano, porque eu estou no modo passivo tá? Inclusive você pode fazer todas essas missões no modo passivo tá? Não tem problema você fazer no modo passivo Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar então o meu carro mesmo Vou devolver primeiro aqui o meu E vou aqui pelo celular, vou chamar aqui o mecânico Pra estar chamando aí a minha moto Que é a abate que eu vou estar trazendo aqui Pra gente estar fazendo esse salto, beleza? Deixa eu chamar ela aqui Deixa eu ligar aqui pro mecânico primeiro Porque essa mecânica é meio preguiçosa Agora eu não lembro bem a fé onde que tá mano Não sei se tá por aqui Deixa eu ver, não, não tá nessa garagem aqui não Pera aí Essa aqui também não... Tá aqui, beleza Tá aqui ó, abate 801 Beleza, agora é só aguardar E galerinha, se tu ainda não deixou o like mano Já deixa o like aí pra fortalecer Show de bola? Deixa eu marcar aqui no mapa pra vocês a posição certinha Onde que é, tá? Aqui é a entrada do porto E bem aqui é onde você vai estar Beleza, vamos lá pegar aqui Ela já chegou Só que ela chegou ali embaixo Mas não dá nada não Vamos pular aqui Vamos descer lá e vamos pegar aqui A moto aqui, tá? Beleza Peguei ela aqui Vou dar a volta ali atrás Opa, pera aí Que tem um carro passando Vamos lá Subir aqui Deixa eu desligar com essa rádio E vamos subir de novo por aqui Como eu disse Aqui na entrada do porto Você vai dobrar aqui Desse lado aqui Você vai passar aqui A direita da entrada do porto Vem pra cá Você vai descer aqui E ali tá o salto Então só você vir aqui Na maciota Acelerou Pulou Rampou Controlou A descida E tá lá mano Salto único Concluído Esse é o primeiro salto Agora já vamos Direto Para o segundo salto Pra não perder muito tempo Beleza? Então já vai deixando o like aí Vamos lá pro segundo agora Firmeza galerinha Tô aqui com o mapa aberto Pra mostrar pra vocês O segundo salto A gente vai fazer aqui Nessa região aqui Você vai subir aqui O seu mapa Vai marcar Você tá vendo aqui Aqui tem a praça Aqui seria a praça E você vai marcar Bem aqui Nesse meiozinho Onde tá aqui Uma quadra antes da praça Aí você marca aí Pra gente tá chegando lá No segundo lugar do salto Beleza? Vamos já se dirigir pra lá Galera Essas missões de salto Muita gente Eu vi que muita gente Tá fazendo E não tá conseguindo Pegar aí os 500 mil Mas como eu disse No início do vídeo A Rockstar Colocou a data Até o dia 14 de abril Pra tá entregando Esses 500 mil Tá? Então pode ser que você receba Depois Tá? Por enquanto Não sabemos Pelo menos eu não vi Não ouvi ninguém falar Eu acompanho vários youtubers E nenhum Pelo menos Me deu certeza De que Tipo assim Que cai na hora Não vi ninguém Ainda dizendo Que caiu na hora Então se você fez Os 5 saltos únicos E caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo Comenta aqui embaixo Se você recebeu Ou não Os 500 mil dólares Que muita gente Tá fazendo Beleza? Galera Estamos chegando aqui No local O local é mais ou menos Por aqui A gente vai ter que dar Essa volta aqui embaixo Aqui ó Passar ali por cima Tá? Porque a gente vai fazer Dali de cima Daquela rampa Tá? Por aqui tem outro salto Também Mas eu vou nesse aqui Que é o mais fácil Também Deixa eu ver Subindo aqui ó Se não me engano Acho que é bem aqui Sobe aqui Aqui tem dois saltos Mas eu vou tentar No mais fácil Que tem um ali Daquele lado Se não me engano E aqui assim ó Esse reto aqui ó Tá vendo? Esse é bem simples E bem fácil mano É só você vir direto Aqui já da faixa de pedestre Mesmo Não precisa pegar Muita distância Rampa aqui ó Controlou E pimba Tá lá mano Mais um salto concluído Cara Esse é o segundo salto Bem simples E bem fácil Beleza? Então bora agora Para o terceiro Salto único Beleza? Vamos lá Bem galerinha O terceiro salto único Vai estar ainda aqui Na região aqui Próxima onde a gente marcou né Aqui próximo ao hospital Próxima quadra aqui Aqui a quadra A quadra não A praça né Aí tem essa ammunition E tem o simio Então o próximo salto único Vai estar em cima Dessa ammunition Aqui ó Basta você subir aqui ó Você vai subir aqui E você já vai dar de frente Aqui com ele Que é esse aqui na frente Tá? É um salto simples Pequeno Não precisa de muita distância Tá? Ali também tem outro salto Só que aquilo ali é mais Difícil tá? Esse dessa rampa aqui ó É mais difícil Então a gente vai fazer o mais simples E o mais fácil aí pra vocês Beleza? É... Você não precisa Como eu disse Muita distância Basta você vir ali de baixo Mesmo tá? Então vocês vão ver que eu vou dar a volta aqui Atrás dessa seta aqui Chegou aqui Já pode fazer esse contorno aqui ó Virou aqui Agora só acelerar aqui um pouquinho Centralizar a moto E rampar aqui mano Basta aterrissar aqui com cuidado E tá lá mano O terceiro salto único Beleza? Muito simples e muito fácil Pra você tá fazendo Agora vamos para o quarto salto único Beleza? Bem galerinha O quarto salto único Pessoal É... Tá próximo ao segundo salto Tá? Porque aqui onde foi a gente fez o segundo salto Não sei se vocês lembram aí É... Eu tive que regravar galera Porque eu gravei um e caí E não tava achando esse local Mas aqui tá fácil Você viu ali onde a gente fez o segundo Você vai voltar aqui ó Vai passar aqui pelo Arcadius Beleza? É... Você vai vir aqui ó Reto aqui ó Só ir reto Tá? Depois ali do segundo vem Aí tem esse estacionamento aqui ó Estacionamento Tá? E é justamente aqui que você vai entrar Você vai subir nesse prédio aqui Tá? Lá em cima tem no quinto Quinto andar se não me engano Acho que é a parte de cima Só você ir subindo aqui Tá? Vira aqui ó Vai subir É lá em cima mano É um salto Relativamente fácil Cara Não é tão difícil Porque basta você rampar Não precisa de tanta velocidade Tá? Você rampa ali E controla A maioria desse salto Você tem que controlar Só o seu pouso Certo? Pra você cair certinho E não bater em nada Tá? Beleza? Já estamos chegando aqui ó Quarto andar E aqui em cima É onde tem um estacionamento E é onde vai estar o próximo salto Tá? Você vira aqui ó Tá ali É onde tem aquela Aquela rampa ali ó Com o negócio de cerveja Lá no final Só você tomar a distância daqui mesmo Acelerou Mandou ver ó Não precisa vir muito mandado Só controlar agora aqui A queda no chão Beleza? Caiu aqui Prontinho Salto único Concluído Mano Quarto salto E agora galera Vamos pro último Como eu disse galera Vai desculpando aí os cortes Porque eu tentei fazer aqui Do jeito mais simples Pra vocês aqui Pra ficar mais fácil Beleza? Bora lá Pro último salto E chegando aqui galera No último salto Ainda na mesma região Aqui próximo ao hospital Próximo à praça Ali tá? Você vem de lá A praça tá ali no final Você sobe aqui Você vem pra cá E aqui tá esse hospital Né mano? Então o que você vai fazer? Você vai entrar aqui ó Você vai ver ó Aqui no hospital Esse salto Tá bem simples É bem fácil Também não precisa de velocidade É aqui reto Você faz a volta aqui Tá? De lá A praça tá lá no final Você vem aqui ó Tomou distância aqui Do outro lado da rua Não precisa de muita distância Ó Tomou distância aqui Só tem que tomar cuidado Com os carros Passou aqui ó Rampou aqui E pronto mano Tá lá Cinco saltos únicos Bem fáceis pra você Beleza? Deixa o seu like Bem galera Então esse foi Os cinco saltos aí É Vocês notaram galera Teve uns cortes aí nos vídeos É porque galera Teve muitos saltos Que eu errei também Assim como vocês Provavelmente vocês vão estar Errando aí também Mas não se preocupa mano O importante é você fazer Os cinco saltos Que vai dar tudo certo Beleza? Pode ser que não caia na hora Mano aí os cinco Os quinhentos mil tá? Mas até o dia quatorze Vai cair na sua conta tá? E não se preocupa galera É Se você conseguiu fazer Os saltos aí Eu já deixei aquele likezão Esses são os cinco saltos Mais rápidos Mais fáceis Que eu achei Aqui pra fazer No GTA Online Beleza? Eu também sou iniciante Galera aqui no jogo Tá? Então vai desculpando aí Qualquer coisa aí Que eu sou iniciante Mas estou resolvendo Compartilhar com vocês Aqui as minhas conquistas E também O que eu tô conseguindo fazer Beleza? E galera Quero convidar vocês também A participar aí E a se inscrever No canal do meu amigo Alô Card Neles Que é o que tá me dando Uma força aqui Me ensinando muita coisa Aqui do mundo do GTA Beleza? Então o canal dele vai estar Aí na descrição E no card fixado Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se não for inscrito Mais uma vez Se inscreve aí E deixa aquele likezão Pra fortalecer Beleza? Então vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui E eu fui